Hey, censuradas! Hoje eu trouxe mais um vídeo com aquele tema super especial que vocês adoram, filmes lésbicos brasileiros gratuitos. Eles são ideais para quem curte romance, aventura e até mesmo para quem é fã de acompanhar casais lésbicos no YouTube. Ué, como assim? Vem comigo que no caminho eu te explico. Será que alguma de vocês já conhece o mais novo casal lésbico que anda fazendo vídeos aqui no YouTube? Eu tô falando de Fernanda e Ana Lúcia. Elas são casadas e dão dicas de viagem baratas aqui no Brasil. Gosta sim, hein? Inclusive, se você também curte esse tema, clica aqui no card que tem uma playlist que é a sua cara. Bom, o sonho das duas é botar o pé no mundo e viver viajando enquanto ganham dinheiro com seus vídeos. Porém, uma tragédia muda o rumo das suas vidas. E agora? Será que isso vai acabar com os planos delas? Ou elas vão conseguir outro modo para realizar seus sonhos? Vocês podem descobrir o desfecho dessa história assistindo ao filme Pé no Mundo, do canal Arteiro. Mas já se preparem para se envolver no romance e acabar enchendo os olhos de lágrimas. Pra quem não entendeu nada, Fernanda e Ana Lúcia são personagens de ficção. Você pode conhecer a história delas ao longo de 20 minutos através de um curta-metragem de romance lésbico que acabou de ser lançado agora em meados de setembro. Mas não para por aí. Este filme tem uma continuação que também já teve sua estreia agora no final do mês passado. Assim, quem shipar o casal vai poder vê-lo em mais um filme que conta o que aconteceu nas vidas de cada uma depois que elas colocaram o pé no mundo. Mas antes de te contar tudo sobre ele, eu quero te dizer que se você quiser ver mais dicas de filmes lésbicos brasileiros por aqui, é só você se inscrever no canal e ativar o sininho para todas as notificações. Assim você não perde nenhuma das dicas que eu trago aqui para Censuradas toda semana, combinado? Aliás, é melhor até você fazer logo a sua inscrição no canal, porque se deixar para depois vai acabar esquecendo, tá? Então vou te ajudar, hein? Vou dar uma pausa aqui no vídeo para você se inscrever. Agora voltando ao segundo filme, ele tem cerca de 15 minutos e é uma aventura sapatão. Sim, porque nele acompanhamos as aventuras inusitadas que a Fernanda tem que passar trabalhando como motorista de aplicativo para ajudar no tratamento da sua esposa. É cada passageiro estranho que ela tem que dar carona, que seus dias acabam sendo imprevisíveis, viu? Vocês conseguem imaginar? Para conferir as desventuras da Fernanda, assistam ao filme Pé na Estrada. E depois voltem aqui para me contar nos comentários se vocês também ficaram curiosas para saber o que vai acontecer depois, no futuro, na vida do casal. Ah, só mais uma dica, uma espécie de bônus, pode ser? Lá no canal da Arteiro Produções tem ainda um terceiro filme lésbico que vocês também podem assistir online. Ele conta a história de Thalita e Valéria e o segredo que elas guardam as sete chaves. Na verdade, essa história vai muito além e para se aprofundar nelas, vocês podem adquirir o livro do filme, que se chama Amor Perfeito. Ou até mesmo contribuir para transformar este romance em um filme muito mais longo. Para descobrir como fazer isso e também para assistir a todos esses títulos que eu falei hoje, é só você clicar nos links que eu deixei aqui embaixo na descrição. E já sabem, né? Quando forem lá no canal deles, já deixem um comentário lá dizendo que vieram aqui pelos Censuradas, tá bom? Porque isso me deixa mega feliz. Antes de terminar, me mostra que você gostou aqui desse vídeo deixando seu like. E para me acompanhar mais de pertinho, já que esse vídeo aqui tá acabando, é só você me seguir no Instagram, porque eu tô por lá praticamente todo dia.